Opa, Rafael Sousa da Universidade de E-Commerce e na aula de hoje eu vou falar pra você de três formas que você pode transformar a sua página de erro 404 em uma página potencial de vendas para os seus clientes. Antes de mais nada, o que seria uma página de erro 404? É quando o usuário tenta acessar alguma URL da sua loja virtual e essa URL não existe mais. Ou é um produto que você não tem mais, uma categoria que não existe mais na sua loja, ou algum erro de digitação do usuário tentando encontrar direto uma página acaba não levando ao destino que ele procura e sim aparece aquela mensagem, página não encontrada ou not found e aí aparece 404. A mensagem padrão das plataformas, da maioria dos sites, é uma mensagem que ela acaba sendo ruim, porque ela é assim, página não encontrada e dá o 404 grande e não informa mais nada ali. O usuário fica, tá, não encontrei, o que eu faço agora? Então tem algumas formas de você utilizar essa página 404 que é comum, comum no sentido de toda loja vai ter isso. Quanto mais links, mais departamento você tem, a probabilidade do usuário chegar numa 404, ela existe, né? Então não tem como você eliminar 100% as páginas 404. Então já que essa página, ela em algum momento vai acabar aparecendo pro seu usuário, por que não usar ela pra conseguir reverter, né, um conteúdo não encontrado em uma possível conversão. Então a primeira dica é você inserir nessa sua página 404 um campo de busca no centro dela, como se fosse a página do Google, né, quando você entra no Google tem aquele campo de pesquisa bem no meio, visível. Então você pode fazer algo semelhante. O usuário entrou numa página 404, você pode falar, Ah, o produto que você está tentando acessar, ou a página que você está tentando acessar não foi encontrada, porém, faça uma pesquisa aqui na nossa loja para encontrar o seu produto, por exemplo. E aí já tem logo o campo de pesquisa ali embaixo, que a pessoa já pode digitar, ela manda buscar, aí ela já vai pro resultado de busca e já automaticamente entra na sua loja virtual. Então é uma maneira de você não perder aquele usuário que, se ele encontrar simplesmente uma página 404 padrão, a probabilidade dele fechar e não mais tentar navegar na sua loja é alta. Quando você põe esse campo de busca bem visível, a probabilidade do usuário continuar, né, navegando na sua loja, pesquisando o produto ali, é muito mais alta. Uma segunda dica é você conseguir colocar nessa página 404 uma recompensa digital para esse seu usuário. Então o usuário entrou, caiu numa página não encontrada. Lá você consegue destacar uma recompensa para ele, que pode ser uma recompensa de frete grátis para a próxima compra, um desconto de 10%, 20% para ele usar na próxima compra dele. Ou seja, uma maneira de você conseguir captar esse usuário que, se não tiver essa recompensa, por exemplo, ele pode sair da sua página e não retornar mais. Uma vez que você coloque algum tipo de recompensa que vai beneficiar ele, a probabilidade de você capturar os contatos dele, o e-mail dele ali, para você depois fazer outras ações, é muito mais alta. Então você oferecer um tipo de recompensa para esse usuário quando ele acessa a página 404, é uma ótima maneira de você tentar reverter um erro numa possível conversão. E uma terceira dica é você simplesmente fazer um redirect. Redirecionar esse usuário quando ele for para uma página 404, automaticamente é feito um redirect para outra página. Então pode redirecionar direto para a homepage da sua loja virtual, ou para uma página da vitrine de promoções, vitrine de outlet. Você pode entender dentro do seu mercado ali o que tipo de página seria mais atrativa para esse usuário que não conseguiu encontrar o que ele busca. Claro que nesse caso do redirect tem que tomar cuidado porque às vezes o usuário está buscando um produto específico e aí você jogar ele direto para a homepage, onde tem várias coisas lá que não é exatamente o que ele está buscando, pode deixar ele meio perdido. Então você tem que, na medida do possível, tentar avisar. Por exemplo, você pode criar uma página onde tenha promoções, os mais vendidos, outlet, específica de redirecionamento. Então quando o usuário for para uma página 404, automaticamente você vai direcionar ele para essa landing page, vamos chamar assim de promoções, e lá você pode dar o aviso. Fala, olha, o produto que você buscou não foi encontrado, porém veja aqui nossas promoções ou os nossos produtos mais vendidos, para a pessoa pelo menos entender o motivo pelo qual ela está indo para aquela página, sendo que não foi a página que ela buscou. Então é efetivo ter o redirect, porque pelo menos o usuário vai achar alguma coisa, ele não vai cair em uma página que ele não tem nada, mas tem que tomar algum cuidado para também não frustrar esse usuário, não deixar ele perdido sem saber o que está acontecendo. Então essas três dicas de você colocar a busca ou uma recompensa, ou inclusive direcionar esse usuário para uma outra página, elas são com o objetivo de você reverter um erro ou provavelmente um usuário que vai sair da sua página para um usuário que pode converter na sua loja, um usuário que ao menos pode se cadastrar, que você pode ter o contato desse usuário para você conseguir em algum momento fazer a conversão dele dentro do seu negócio. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. E aí